Olá, meus amigos, estamos mais uma vez reunidos para o nosso estudo em grupo, o livro Os Missionários da Luz, André Luiz e Chico Xavier. Hoje nós vamos ver o capítulo 8, No Plano dos Sonhos. Após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sem esclarecer o Alexandre Afávio, teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos relativamente a problemas da mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Se nos permite, tornou o interlector, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Francisco agradeceu o sensibilizado e perguntou. Poderemos providenciar imediatamente, explicou o instrutor sem hesitação, com duros amigos ao sítio de seu conhecimento. Afastou-se o grupo de socorrista, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigia, naquela noite, pequena assembleia de estudiosos. É assim que nos vimos a sós, explicou o solícito. Nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, imprescindível adotar, dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. Quer dizer, à noite, além de a gente ajudar, a gente pode estudar. E como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria educidação, acrescentou gentilmente. E os irmãos que comparecem, indaguei curioso, conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a efeito e observação ouvidas? Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde, a experiência mostrará a você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa e conserva consigo todos os ensinamentos, intensificando-os, valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta a que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido. Dependendo muito da iluminação do seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente dos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-nos acrescentar que, na memória de todos os irmãos de boa vontade, permanecerá, de qualquer modo, o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vejília, não consigam positivar a origem. As aulas, no teor daquela que você assistirá esta noite, são mensageiras de inexprimíveis entidades, utilidades práticas. Em despertando na crosta, depois dela, os aprendizes experimentam alívio, repouso, esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. Então, a gente não tem uma lembrança clara daquilo que a gente viu e aprendeu durante a educação, durante o sono. Mas esse conteúdo nos fica. A gente usa isso como intuição na hora que for preciso. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados, de inexplicável maneira para eles, não só a retomar a luta diária no corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater, com êxito, as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornam-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-lhes as observações e trabalhos de cada dia. É lastimável, disse eu, valendo-me de pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar em massa as instruções dessa natureza. Seria de extraordinária significação o ato de se consagrar em mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. Sem dúvida, redarguiu o orientador, no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço de ascensão. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhes é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos, por ouvidarem e, por vezes, detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles, se constitui lei primordial da vida, a realização divina e eterna para cada um de nós? A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo, defrontávamos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. Vamos agora ao trabalho, convocou Alexandre, resoluto. Mas objetei por minha vez. Não se efetuarão as aulas na sede do agrupamento onde se processam os serviços a seu cargo? Se o trabalho, respondeu ele, atencioso, fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito. Mas, no presente caso, devemos atender aos irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas. E precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. E chegados diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, o instrutor explicou. Temos aqui uma nobre instituição espiritista a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O sagrado espírito de família evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão que o Espiritismo ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui, com mais eficiência, relativamente aos fins a que se destinam. Ou seja, é uma casa espírita na Terra. Então, para eles é mais adequado levar esses Espíritos que estão dormindo para as aulas, numa casa espírita na Terra. Certo? Como é interessante, acentuei o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para a instrução dos companheiros encarnados. Sim, comentou Alexandre com elevada sabedoria, você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio Mestre foram ministrados no seio da família. E eu vou abrir outro parênteses aqui. Por isso é tão importante a gente iniciar células de estudo do Evangelho no lar, que cada casa se transforme num núcleo de evangelização na Terra, como ensinou Jesus. Jesus fez isso. Paulo de Tarso fez isso. O que eram as igrejas? Eram residências de famílias em vários locais onde o Evangelho era estudado. Seguido. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar, como eu acabei de dizer. O lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum. Uma das primeiras manifestações de nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares. Numa festa de núpcias, em pleno aconchego do lar. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenário doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda na moradia simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpugnável da nova fé. Indengavelmente, todo o templo de pedra, dignamente superintendido, funciona igual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida, vívida no âmbigo de cada um, no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Por isso, mesmo André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas-escolas, igrejas-orfanatos, igrejas-hospitais, onde não somente sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontra rimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. O Espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, nas catedrais de pedra, em lares acolhedores de Jesus. Faço outro parágrafo para voltar a dizer é preciso que os Espíritas estudem o Evangelho, menos efeitos físicos, menos representações espetaculosas, mais Evangelho, mais entendimento fraterno. Isso é importante. Daria tudo o que tivesse ao meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do orientador. Mas, nesse instante, transpunhamos o limiar. Verifiquei que faltavam apenas cinco minutos para duas horas da madrugada. Pelo grande número de entidades que vieram célere ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse em torno da palestra instrutiva da noite. Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre, em sentido direto, mas também outros amigos trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual. Ou seja, era uma palestra de portas abertas aos Espíritos que quisessem aprender. Acercou-se de nós, com mais intimidade, pequeno grupo de companheiros, destacando-se um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Ainda não chegaram todos, indagou o instrutor, com interesse afetivo, após trocarem as primeiras impressões. Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo de que era ele um dos diretores espirituais. Faltaram-nos apenas dois companheiros, elucitou o interpelado. Até o momento, Vieira e Marcondes ainda não chegaram. Urge iniciar os trabalhos, exclamou Alexandre, sem afetação. Devemos terminar a tarefa às quatro horas, no máximo. Então, vocês veem aqui como a hora é importante. Ele tinha a pressa de começar, eram duas da manhã. E tinha que acabar, no máximo, às quatro horas da madrugada. Mostrando o singular interesse, de amigo acrescentou, quem sabe se foram vítimas de algum acidente? Convém positivar no espírito de calma a decisão que lhe é característico. Recomendou o auxiliar que lhe prestasse informações. Sertório, enquanto vou ultimar algumas providências para as instruções da noite, observe o que se passa. Respeitoso subordinado, interrogou. Caso estejam em nossos irmãos sob influência de entidades criminosas, como devo proceder? Deixaloemos, deixaloás. Então, onde estiverem, replicou o instrutor resoluto. O momento não comporta grandes conversações com os que prendem deliberamente ao plano inferior. Quer dizer, cabe a cada um de nós. Ele foi convidado ao estudo. Se ele se distraiu, problema dele, larga ele lá. Fim do trabalho, você mesmo providenciará os recursos que se façam necessários. Dispunha-se o mensageiro a partir quando o orientador, percebendo-me, o agente interesse e me acompanhá-lo acrescentou. Se deseja, André, poderá seguir, colaborando com o emissário em serviço. O setor terá o prazer em sua companhia. O Alexandre sempre adivinha o que o André está pensando. André não precisa falar nada. Agradeci, extremamente satisfeito, abracei o auxiliar de Alexandre, que me sorriu acolhedor. Saindo. Era indispensável atender o mandato com presteza. Todavia, satisfazendo-me a curiosidade, Sertori explicou generoso. Quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores, ou seja, encarnados. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. relaxam-se às defesas próprias a certos impulsos longamente sopitados durante a vigília. Extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Ou seja, durante o dia você se controla. Você sabe o que é certo, o que é errado, o que deve ou não deve falar ou fazer. Mas quando dorme, você se sente livre e vai ser quem você é, realmente. É preciso nos educar mais profundamente. Interessado em estarecimentos completos, indaguei. Entretanto, isso ocorre com aprendizes de cursos avançados do Espiritismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? Como não tornou-se certório fraternalmente? Com referência às nossas probabilidades, não tenha qualquer dúvida. quantos pregam a verdade sem aderir intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. Certo? Então, a gente costuma dizer nossa, fulano fala tão bem lá no centro espírita, Beltrano é um espírito elevado, será mesmo que nós somos tudo isso que aparentamos? Vamos pensar a respeito. Completando o pensamento como a escoimá-lo de qualquer falsa noção de particularismo de obra divina, Sertório acrescentou e precisamos reajutar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina que é sempre a mesma fonte de bênção a todos. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade e se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha. Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constrói qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. Reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começa pelo esforço de cada um. A tese do companheiro era assas interessante e educativa, mas havíamos atingido um pequeno edifício em frente do qual o sertório se deteve e falou. É a residência de Vieira. Vejamos o que se passa. Acompanhei-o em silêncio. Em poucos instantes encontrávamos dentro do quarto confortável onde dormiu um homem idoso fazendo ruído singular. Via-se-lhe perfeitamente o corpo perispíritico unido à forma física, embora parcialmente desligados entre si. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sob impressão de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta, subfocava-se angustiadamente enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Sabendo tudo que nós já lemos até aqui nas obras de André Luiz, a gente conclui que a casa dele não era fechada por bons pensamentos. A casa dele não merecia uma entre aspas tranca espiritual. Entrava quem quisesse. Ele as convidava certamente. Sertório acercou-se de mim e observou. Vieira está sofrendo um pesadelo cruel, indicando a entidade estranha. Creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o acompanha, ou melhor, o visitante que o espanta. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto, ou seja, diversas negras. O amigo é parente do companheiro que dorme? Não, não, somos conhecidos velhos. E muito impaciente, acentuou. Hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi conversando levianamente com a família. Todos nós costumamos fazer isso, é um erro fatal que eu tento me controlar. A gente fazer comentários negativos sobre pessoas que já faleceram. Não pode, não deve. Seguindo, isso, como é natural, desgostou-me. não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar dele semelhante procedimento em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias. Desde alguns anos, Vieira foi sempre pessoa da minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. O estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou. Entretanto, desde o momento em que me pus a explicar-lhe a situação do passado, informando-me quanto aos verdadeiros móveis das minhas iniciativas e resoluções na vida carnal, para que não prossiga calinduando-me o nome, embora sem intenção. Embora sem intenção. Quer dizer, o Vieira não tinha intenção, mas ele falou, e bastou falar que incomodou. Vieira fez-te esse rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Interessado nas lições novas, aproximei-me do amigo cujo corpo descansava em posição horizontal e senti-lhe o soro frio e sopando os lençóis. Não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-nos com estranheza a ansiedade, intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-lhe a palavra de modo especial. O senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remorques da leviandade? Não será passível de censura e punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? se Vieira sentiu-se no direito de acusar-me desconhecendo certas particularidades dos problemas da minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Não sabe ele acaso que os mortos continuam víctidos? Ignorará porventura que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? ora essa eu mesmo já lhe ouvi em minha nova condição de desencarnado longas dissertações referentes ao respeito que devemos ter uns com os outros não considera pois que tenho motivo justo para exigir um legítimo entendimento no centro espírita ele ensinava uma coisa na vida privada ele fazia outra o interpelado esboçou um gesto de complacência e observou talvez esteja com a razão meu caro entretanto creio deva desculpar meu amigo como exigir dos outros conduta rigorosamente correta se ainda não somos criaturas irrepreensíveis tenha calma sejamos caridosos uns para com os outros e enquanto a entidade se punha a meditar nas palavras ouvidas Sertório falou-me em tom discreto Vieira não poderá comparecer essa noite aos trabalhos não pude reprimir a má impressão que a cena me causava e talvez porque eu fizesse um olhar suplicante advogando a causa do próprio irmão quase desencarnar-se de medo ao auxiliar de Alexandre e prosseguiu retirar violentamente a visita cuja presença ele próprio propiciou não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento mas podemos socorrê-lo acordando-o e sem pestanejar sacudiu o adormecido energicamente gritando-lhe o nome com força interessante o espírito acordou encarnado Vieira despertou confuso extremunhando sob enorme fadiga e ouviu exclamar palidíssimo graças a Deus acordei que pesadelo terrível será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa não não posso acreditar não nos viu nem identificou a presença da entidade enlutada que ali permaneceu até não sei quando e ao retirarmos ainda lhe notei as interrogações íntimas indagando desse mesmo sobre o que teria ingerido ao jantar tentando justificar o susto cruel com pretexto de origem fisiológica longe de ocultar a própria consciência com respeito a maledicência e a leviandade procurava materializar a lição do próprio estômago buscando furtar-se a realidade certório porém não me proporcionou ensejo de maiores reflexões convocando meu dever imediato acrescentou visitamos o Marcondes não temos tempo a perder daí a dois minutos penetravos no outro apartamento privado todavia o quarto agora era muito mais triste e o quadro agora era muito mais triste e constrangedor Marcondes estava de fato ali mesmo parcialmente desligado do corpo físico que descansava com bonita aparência sob as colchas rendadas não se encontrava ele sobre impressões de pavor como acontecia com o primeiro visitado entretanto revelava a posição de relaxamento característico dos viciados do ópio ao seu lado três entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante vendo-nos de súbito o dono do apartamento surpreendeu-se de maneira indisfarçável maiormente fixando certório que era de seu mais antigo conhecimento levantou-se envergonhado ensaiou algumas explicações com dificuldade meu amigo começou a dizer dirigindo-se ao auxiliar de Alexandre já sei que vem procurar-me não sei como estradecer o que ocorre não pôde contudo prosseguir e mergulhou de cabeça nas mãos como se desejasse esconder-se de si mesmo essa altura da cena constrangedora verifiquei então sem veslubres e dúvida que as entidades visitantes eram da pior espécie de quantas conhecia eu nas regiões das sombras irritadas talvez com o recuo do companheiro que se revelava triste e humilhado prorromperam em grande algazarra acercando-se mais intensamente de nós sem o mínimo respeito impossível que nos arrebatem marcundes disse uma delas enfaticamente afinal de contas vim de muito longe para perder meu tempo assim sem mais nem menos ele mesmo nos chamou para a noite de hoje exclamou a segunda atrevidamente e não se afastará de modo algum Sertório ouvia com serenidade evidenciando íntima compaixão a terceira entidade que parecia reter instintos inferiores mais completos aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins nas mesmas circunstâncias os senhores não passam de intrusos Marcondes é fraco deixando-se impressionar pela presença de ambos nós todavia faremos a reação não conseguirão arrastar-nos do predileto e gargalhando ironicamente de forma irônica acentuava também temos um curso a fazer Marcondes não se afastará ou seja esse espírito sabia que ele tinha que ir a um curso por isso ironizou viu só contrariamente aos meus impulsos Sertório não demonstrava a mínima intenção as palavras e expressões daquela criatura porém irritavam-me ao meu lado o auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso a própria vítima permanecia humilde e triste porque semelhantes insultos ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos quando o Sertório me deteve André contenha-se um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século olha só que observação em seguida com invejável tranquilidade dirigiu-se ao interessado perguntando sem espírito de censura Marcondes que contas darei hoje de você meu amigo o interpelado respondeu lacrimoso e humilhado oh Sertório como é difícil manter o coração nos caminhos retos perdoe-me não sei como isso aconteceu não posso explicar mas Sertório parecia pouco disposto a cultivar lamentações e mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo interrompeu-os sim Marcondes cada qual escolhe as companhias que prefere futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem despejaram as mulheres nova série de frases ridicularizadoras Marcondes começou de novo a lastimar-se mas o mensageiro de Alexandre sem hesitar tomou minha destra e regressamos à via pública voltemos imediatamente disse ele decidido e em que ficamos indaguei não vai acordá-lo não não podemos agir aqui do mesmo modo Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura fortificando-lhe a repugnância pelo mal o que fazer então perguntei espantado diremos ao nosso orientador o que ocorre leu-lhe dar-fio certório calmamente é o que nos cabe levar a efeito e sintetizando loucas considerações que poderia esprender relativamente ao assunto frisou por agora André chama-nos o dever mais alto no campo da nossa jornada para Deus entretanto quando terminarem as instruções da noite voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos no momento não devemos perder os minutos as preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos levantórios da carne na superfície da crosta são igualmente valiosas para nós outros que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados sim concordo respondi no entanto a situação de Vieira e Marconi sensibiliza-me profundamente Sertório porém cortou-me a palavra arrematando seguro de si mesmo conserve seu sentimento que é sagrado não se arrisque porém a sentimentalismo sentimentalismo doentio observem isso é comum na gente aquele sentimentalismo exacerbado isso não leva a nada não ajuda a ninguém esteja tranquilo quanto à assistência que não lhes faltará no momento oportuno não se esqueça porém de que se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres é natural que adquiram alguma experiência proveitosa a custa do próprio desapontamento viram só que interessante quem procura acha todos podemos participar de estudos e atividades de auxílio durante o sono físico para tanto podemos começar a nos pôr à disposição na hora de nossa prece noturna mesma coisa que eu falei no capítulo anterior se você pretende fazer doações durante a noite você tem que dizer isso na sua prece se você quer estudar quer lições também tem que mostrar na mesma prece você pode se propor a tudo e vai aproveitar a oportunidade que estiver disponível dois não recordamos por conta das limitações necessárias do cérebro físico vocês já imaginaram se a gente lembrasse de tudo aquilo que acontece durante a noite e também tendo que lidar com as coisas durante o dia a nossa vida se tornaria uma confusão a gente não dá conta nem do que tem que lembrar acordado não é? então cada vida no seu espaço quando encarnados nosso foco deve ser a vida física se todos estivéssemos é aquilo que eu falei agora mesmo se todos tivéssemos as lembranças plenas do que nos ocorre durante o sono nossa vida física seria possivelmente deixada em segundo plano porque o lado de lá é mais interessante não é? a gente quer estar sempre do lado de lá mas há quem lembre por já ter a capacidade de separar esses momentos então cabe a cada um de nós nos aperfeiçoarmos e administrar corretamente as suas personalidades encarnadas e o espírito liberto três não temos as lembranças dos momentos mas as nossas personalidades são capazes de reter os ensinamentos que nem sabemos de onde nos chegou todos nós vez ou outra acordamos com novas ideias e propostas de trabalho renovadas e às vezes é comum vocês devem acontecer com vocês também você está fazendo alguma coisa você está em passe a um problema e a solução vem imediatamente por quê? porque essa solução já estava armazenada no nosso cérebro perispiritual a gente apenas teve acesso a isso toda elevação depende exclusivamente do esforço pessoal não basta pedir nas orações que tenhamos mais sabedoria ou qualquer outra qualidade que nós fizermos que fizermos por conquistá-las não podemos apenas dizer dai-nos precisamos conquistar nosso processo dai-nos paz dai-nos paciência quando você pede dai-nos paciência o que vai ser dado são situações em que a paciência é requerida aí você vê que piora um pouco né então me dá paciência para curar tal pessoa aí a partir daí aquela pessoa começa a vir te procurar mais para quê? para você exercitar a paciência que você pediu pense nisso está sendo atendido cinco importância do evangelho do lar lares onde o evangelho é estudado e praticado passam a ser locais de iluminação proteção e auxílio de encarnados e desencarnados e por isso são merecedores de especial atenção muitos de nós encarnados somos frívolos e nem sempre aproveitamos as oportunidades de aprendizados durante o sono as tentações favorecidas pela liberdade dada pelo desprendimento físico muitas vezes falam mais forte somos todos chamados mas poucos somos os que se mostram prontos para sermos escolhidos certo? atitudes aparentemente inocentes podem nos afastar de oportunidades preciosas mais uma vez nos é mostrado o quanto nossos pensamentos nos ajudam ou nos prejudicam Vieira por um simples comentário perdeu a oportunidade de encontro proveitoso pois atraiu companhia infeliz em seu momento de sono aí entra o orai e vigiai e eu digo antes vigiai primeiro orai depois um minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século porque a gente pensa que cresceu a gente pensa que evoluiu quando aparece uma oportunidade de discussão no caso seria discussão com essas entidades inferiores nós vamos baixar o nosso padrão vibratório e seria oportunidade de mostrar o nosso verdadeiro nível espiritual e a gente se rebaixa a gente atrasa séculos no nosso desenvolvimento isso não quer dizer que a gente esteja nesse ponto em que a gente imagina mas se a gente perseverar nesse ponto a gente ganha fortaleza para seguir adiante eu me fiz clara então se a gente se exercita estando num determinado plano a gente ganha forças para subir a gente persevera mas se a gente se irrita se a gente aceita provocações de situações inferiores a gente se atrasa a gente regride é difícil né a gente se conter numa situação dessa mas tudo é treino interessante observação eu comentando por escrito não devemos dar ouvidos a entidades inferiores isso poderia nos enredar em vibrações que nos rebaixariam por não estarmos prontos ainda para a elevação não nos arriscarmos em sentimentalismos doentios isso é importante e comum temos temos mesmo a tendência de colocar muita energia em situações que deveriam ser tratadas com mais coerência sentimentalismos não ajudam não resolvem atitudes práticas estimuladas pelo amor ao próximo surtem maiores resultados quer ver um exemplo a criança estava pulando 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 caiu bateu a cabeça a mãe geralmente corre lá ai tadinho do meu filho isso não resolve nada a criança vai ser consolada e essa atitude dela vai ser reforçada se você for lá de modo prático vamos ver se machucou se machucou cura se não machucou alerta está vendo meu filho o que acontece quando a gente faz isso se expõe ao risco deixa o dodóizinho para dar na outra hora isso foi um exemplo comum mas isso acontece com coisas graves com coisas graves aquele nosso amigo que faliu por ter sido frágil num vício qualquer não é tapinha nas costas que ele precisa ele precisa de ajuda imediata para resolver a situação em que ele se colocou depois uma orientação prática para ele não voltar a corrigir a fazer aquele erro só então a gente vai consolar entende então meus amigos foi uma lição muito proveitosa como todas eu espero vocês com carinho nos nossos comentários um abraço